Agora a gente vai ensinar para vocês como a gente faz nosso segundo prato principal, que é o frango. É um frango muito gostoso, com um aroma sensacional. Você vai fazer, você vai sentir o aroma, é muito, muito delicioso. Então aqui a gente tem o nosso frango. Eu já temperei ele com sal e pimenta, eu deixei um pouquinho ele com sal e pimenta, só para pegar mais o gosto. Então a gente vai usar um pouquinho de sal e pimenta, eu vou colocar só um pouquinho mais, coloca assim por cima do frango, um pouquinho de pimenta, pimenta do reino. Não vou colocar muito porque eu já coloquei um pouco. E aí você coloca, você esfrega por cima do frango. E assim que você colocou o sal e pimenta, a gente vai começar com a nossa receita, a gente vai precisar de azeite, mel, o sal e a pimenta que eu acabei de usar. Bastante alho, uns 10 dentes de alho, um limão. Aí a gente vai precisar também de algumas ervas, pode ser o coentro, eu tenho um pouquinho do dill e o alecrim. O alecrim, eu vou usar o alecrim seco, mas se você achar o alecrim fresco também vai ficar muito, muito gostoso. Então vamos lá. Para o azeite, a gente precisa de mais ou menos um quarto de um copo de azeite. Eu vou colocar aqui então o azeite, um quarto mais ou menos, vou colocar por cima, assim. Logo depois do azeite, vou pegar essas ervas que eu tenho, que é o dill e o coentro, que é mais ou menos um quarto também, um quarto das ervas que você tem. Pode misturar elas, porque de qualquer coisa que você vai misturar no frango, então mais ou menos um quarto dessas ervas. E aqui você vai colocar duas colheres de sopa de alecrim. Duas colheres de sopa de alecrim, que dá um gosto muito gostoso para ele. E eu vou usar agora o mel. O mel a gente vai usar duas colheres de sopa do mel. Aqui tá, uma. Duas. E aí a gente vai espremer um suco de um mimão nesse frango. Se você tá fazendo mais frango, uma tigela maior que essa, você pode colocar mais um mimão, colocar mais ervas. Mas aqui eu vou usar só um, porque não tem muito frango. Aqui tem cinco, seis pedaços de frango. Aí eu vou misturar todas essas ervas junto no meu frango, junto com o azeite, o limão. Mistura bem para que todo frango tenha todas as ervas. Que elas ficam bem gostosas. E por último, a gente vai colocar o nosso alho. Esse frango é um frango com bastante limão e bastante alho, então pode colocar bastante alho. O alho eu coloco dentes assim, inteiros. Eu vou colocando assim, espalhando por todo o frango, inteiros mesmo. Na hora que a gente vai colocar ele para assar, ele vai amarecer, vai sair todo o gosto dele e vai ficar muito, muito gostoso. Então eu tô colocando aqui uns dez dentes de alho. E aqui tá nosso frango, ele tá pronto para assar. A gente assa ele num forno médio, coberto com alumínio, por uma hora. Depois que assou por uma hora coberto, você tira o alumínio e deixa por mais vinte e cinco minutos, sem o alumínio, para ele dourar bem. Então aqui tá nosso frango, ele tá pronto para ir para o forno. E aqui tá nosso frango, eu coloquei ele por uma hora coberto e mais vinte e cinco minutos, sem o alumínio. E aqui tá, ele tá pronto para a gente comer. Você vai ver que o azeite fica com bastante azeite, bastante molho em volta. E o azeite fica com gosto de todas as ervas. E aqui tem nosso alho, que fica muito gostoso, fica mole e muito, muito gostoso. Espero que vocês gostaram.